Nunca na história do mundo dos negócios, tantas empresas ícones se perderam pelo caminho nesses últimos 18 anos. Empresas líderes como Nokia, como Kodak, como BlackBerry, como Blockbuster, como Macy's, JCPenney e tantas outras empresas, inclusive aqui no Brasil, se perderam em tão pouco tempo como vem a acontecer nos últimos anos. Eu tenho estudado nesses últimos anos o que realmente tem provocado a morte ou então a falta de protagonismo dessas empresas e cheguei à conclusão que a gestão como nós conhecemos, ela não acompanhou a evolução da tecnologia. A tecnologia pegou uma atração muito forte desde os anos 2000, de uma velocidade muito grande, movimentada pela Lady Moore, do Gordon Moore, da Intel, ou seja, o poder do processamento computacional dobra a cada 18 meses e o custo fica pela metade. E o que aconteceu? Tantas indústrias foram disruptadas e a educação gerencial também foi, só que pouca gente está notando. A gente continua estudando os velhos livros de administração, enquanto isso a gente não para de ver empresas se perdendo nesse mundo exponencial, um número enorme de novos empreendedores, de startups, querendo abocanhar realmente o que essas empresas demoraram décadas para construir. Na minha palestra Liderança 4.0 eu mostro essas mudanças que aconteceram no mundo e principalmente o impacto da tecnologia na gestão, que afetou drasticamente várias áreas da gestão, como modelos de negócios, empresas cada vez mais virando plataformas de negócios, a cultura organizacional, que sempre foi algo que demorava muito para você mudar, era o que sustentava a empresa, só que no mundo dirigido pela velocidade exponencial você tem que também fazer ajustes na cultura. A parte educacional nem se fala e principalmente na liderança. No fundo a gente fala muito das empresas que se perderam, mas quem realmente se perdeu foram os líderes dessas empresas, que eram ótimos líderes, que tinham habilidades espetaculares daqueles líderes tradicionais, que sabiam motivar os seus funcionários, sabiam trabalhar em grupo, sempre foram honestos. Mas que fracassaram em desenvolver novas habilidades provocadas pela velocidade desse mundo exponencial. Se você imaginar, por exemplo, que o Usain Bolt, aquele famoso corredor, o cara mais rápido do planeta, que ele corre a 47 km por hora, e se você falar para ele que ele vai ter que correr a 60 km por hora, para ele fazer essas mudanças, ele vai ter que fazer mudanças drásticas na maneira que ele treina, na maneira como ele come, na maneira como ele vê o atletismo. Então, quanto mais rápido é o mundo, e o nosso mundo não fica mais devagar, mais são os ajustes nas habilidades, as novas habilidades que exigem do líder ou da líder. E é aí que nós desenvolvemos esse novo pensamento, essas novas habilidades e competências do líder para vencer nesse mundo dirigido a parcerias, dirigido a tecnologia, dirigido a plataformas. Entre outras habilidades, nós temos o líder ou a líder como conector, conectora, integrador, integradora, no mundo onde as tecnologias proliferam a cada dia. Quanto mais avançada uma tecnologia, você tem novas tecnologias nascendo dentro dela. E se você não tiver uma capacidade de fazer a integração, de fazer a conexão entre essas tecnologias, você vai ficar pelo caminho. Hoje, o líder de antigamente, ele era julgado pelo número de prédios, pelo número de lojas, pelo número de coisas físicas que ele acabava produzindo. Hoje, nós temos o que a gente chama do líder com o pensamento bold, o pensamento arrojado, onde a gente vive num mundo cada vez mais, onde a informação e a interação são o novo petróleo, são as coisas mais ricas de uma empresa. E para isso requer uma mudança, um shift muito grande na mudança, na maneira de ver os negócios desses líderes. Depois, nós temos o líder algorítmico, por exemplo, que os líderes sempre foram julgados por quantas pessoas eles têm que administrar. Mil pessoas, duas mil, dez mil, cem mil. Sendo que hoje, num mundo voltado para os algoritmos, você é julgado, você é avaliado por quantas conexões e quantas plataformas você conseguiu conectar. Então, é uma visão bastante diferente. Então, existem hoje diversas novas habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas, mas que, infelizmente, não estão sendo ensinadas nas organizações de ensino, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E para isso, você líder que quer fazer com que a sua empresa viva muitos anos e prospere, você líder desenvolveu várias novas competências, novas qualidades, novas maneiras de enxergar o mundo para ter o sucesso que você merece.